Acho que você não me entendeu Você só me zoou Agora sofre pra você aprender Vai saber o quanto dói Você perdeu playboy Coração sem assistência Fica frágil se entrega a concorrência Eu estava bem ali Implorando o seu amor Coração sem assistência Fica frágil se entrega a concorrência Eu estava bem ali Mas você não deu valor Acho que você não me entendeu O meu coração agora não é seu Quem mandou você pisar me humilhar Arranja outra louca pra esculachar Você não sabia nada de amor Ter de carinho você só me zoou Agora sofre pra você aprender Vai saber o quanto dói Você perdeu playboy Coração sem assistência Fica frágil se entrega a concorrência Eu estava bem ali Implorando o seu amor Coração sem assistência Fica frágil se entrega a concorrência Eu estava bem ali Mas você não deu valor Mas você não deu valor Coração sem assistência Fica frágil se entrega a concorrência Eu estava bem ali Implorando o seu amor Coração sem assistência Fica frágil se entrega a concorrência Eu estava bem ali Eu estava bem ali Mas você não deu valor O seu amor Eu estava bem ali Eu estava bem ali Obrigado.